Mudando de assunto, falando ainda da Prefeitura, da capital, Emanuel Pinheiro reassumiu o governo aqui municipal nesta segunda-feira, voltando aí da licença, fazendo a entrega de novos ônibus à frota aqui da cidade. E durante esse evento, ele falou também sobre as eleições de 2022 e afirmou que só vai entrar na disputa ao governo do Estado se Mauro Mendes assim for à reeleição. A repórter Luciana Gavilha traz mais informações sobre isso pra gente. Em alta tensão, assim foi a coletiva de imprensa concedida pelo prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, que retorna agora para o Palácio Alencastro. Durante o período em que esteve afastado da administração, visitou inúmeros municípios e veio com força total, dizendo que esta seria a semana politicamente mais difícil para ele. Porque espera uma resposta do governador Mauro Mendes, se de fato ele vai para a reeleição ou não. Com isso, o prefeito da capital quis dizer o seguinte, ele só vai deixar a prefeitura para disputar o governo de Mato Grosso se Mauro Mendes for à reeleição. Nesse sentido, disse que quer o enfrentamento, porque Emanuel Pinheiro seria um político do povo, bem diferente de Mauro Mendes. O W.O. Jamais teve as condições de discutir uma grande agenda positiva para os próximos quatro anos para o nosso Estado. Mas por que aceitar esse pleito apenas se o governador Mauro Mendes partir para a reeleição? Porque o governador Mauro... O projeto que nós defendemos é o Mato Grosso para todos. Hoje o Mato Grosso é para poucos. É para a panelinha que comanda o Estado hoje. Então, é os amigos, os mais chegados, os sócios. E são esses que estão tendo espaço no Mato Grosso de hoje. Vem um governo cruel, insensível e pratica uma verdadeira violência, diminuindo o poder de compra, o poder de ganho e o orçamento familiar. Dois servidores públicos como um todo e em especial dos aposentados e pensionistas. Emanuel Pinheiro não mediu palavras para se referir ao governo de Mauro Mendes. Disse de forma taxativa que se trata de uma organização criminosa. Isso em referência ao fato de que o próprio prefeito pede na Câmara de Vereadores o dia do perdão. Mas diz que todos aqueles que erraram e pecaram vão sofrer as consequências, se referindo ao governador Mauro Mendes e à organização criminosa do gestor estadual que passou por Dubai. Eu ainda nem falei quem é a verdadeira organização criminosa. Uma das coisas que me estimulam muito a ser encantado é que nós vamos poder passar Mato Grosso a limpo. Vamos ver quem é a verdadeira organização criminosa do Estado de Mato Grosso. Se ela está na prefeitura de Cuiabá ou se parte dela está vindo do Dubai. Entendeu? Tirando a família, tirando esposa e filhos. Eu me enfiro aonde está a organização criminosa. E uma informação que vai deixar a população preocupada, principalmente da região metropolitana. O prefeito vai tentar atravancar as obras do BRT. Não vai conceder licenças para que o governo de Mato Grosso inicie as obras do BRT. Como é que um ente federado vem, resolve fazer, sem qualquer respeito às políticas públicas do ente federado município, que tem autonomia, tem as suas políticas públicas, inclusive de mobilidade urbana, muito avançada, e fala, nós queremos o BRT e nós vamos fazer. Mas eu não quero. O prefeito não quer, a maioria da cidade não quer. Como é que você vai fazer? Mas uma judicialização não atrapalha a população, caso acabe caindo novamente em judicialização da obra, prefeito? E o Pedro para cá, que eles deviam ter definido, estourou esse trem na nossa mão aqui, mas nós temos que resolver. As declarações do prefeito da capital aconteceram durante a entrega de mais seis novos ônibus para a capital, compondo um total de 150 carros, trazendo mais conforto térmico também para os passageiros, porque agora Cuiabá passa a ter 70% da frota com o sistema de ar-condicionado e outras tecnologias. E ainda falando de uma forma mais ampla, para a população, em resposta à manifestação que aconteceu nesse final de semana sobre o uso de máscaras em crianças na rede municipal, o prefeito disse que vai reavaliar e pode sim editar um novo decreto, desobrigando o uso de máscaras na rede escolar. Eu entendo, eu tenho essa sensibilidade, eu ouço todo mundo, eu vou conversar com o Comitê de Enfrentamento com a Covid-19, a colocação dos pais tem razão de ser, faz sentido, entendeu? Como é que um calor desse aqui, por exemplo, de hoje, uma criança vai fazer educação física com máscara? Uma criança de seis anos, sete anos, então tem que ter essa sensibilidade. Luciana Gavilha, para o Jornal do Meio Dia.